Oi Otakira, vamos no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena e hoje eu lhes trago aqui um gameplayzinho com o Celesnia Tokens com cartas de Guerra da Centelha, exatamente a gente vai estar usando aí Druida do Polen Brilhante, estaremos usando o Ajani o Magnanimo, certo? São essas duas cartas que a gente está testando nesse deck hoje o pessoal, uma das pessoas da Livestream fez uma doação pedindo o Celesnia Tokens atualizado que utilizasse os dois Ajani, eu achei muito interessante porque as vezes a gente vê tipo 4 de um e 0 do outro resolvi colocar 2 de cada para a gente ver eles funcionando no deck o que vocês vão assistir agora é um trecho retirado de uma Livestream que eu fiz na twitch.tv barra um motivo MTG, me segue lá, é só procurar por um motivo na Twitch é uma plataforma de stream muito legal, estou ao vivo lá todas as tardes, então segunda a sexta então cola lá para a gente trocar uma ideia para você assistir, não só esse como vários decks eu não consigo postar aqui tudo o que eu faço lá, então a gente joga com 10 decks diferentes todos os dias então segue lá para você poder consumir muito mais conteúdo e eu acho que é isso aí, antes de irmos para o vídeo, aquele vizinho rápido esse vídeo está sendo feito graças ao apoio da City Class Games é uma das lojas que patrocina o nosso canal, não se esqueça de dar uma conferida na City Class eles tem um site muito bom, com um estoque muito legal, eles entregam tudo bonitinho é uma loja muito confiável, você pode comprar as cartas desse deck aqui lá na City Class, a grande maioria delas você vai encontrar por um preço muito bacana use o cupom UMOTIVO5 para deixar o preço ainda mais bacana e fazendo isso você ajuda demais a gente aqui do canal então considere comprar em uma loja que apoia um produtor de conteúdo que você gosta, tá bom? então acho que é isso, fiquem aí com o vídeo na teoria decks moderns são mais fortes que T2 tem algum deck T2 que você acha que bate de frente com os moderns? não, nenhum deles a questão é que assim, tem alguns decks em específico modern que perderiam para alguns decks em específico no T2 por exemplo, você pega um Esper contra o T2 ele é um deck que teria chance contra alguns combos do modern, por exemplo porque ele tem discard, tem counter, tem teferi e tal então talvez ele conseguiria bater de frente mas não é que o deck é melhor é que o nosso deck é incrível é isso, esquece esse aqui bate em qualquer deck modern você percebeu? a gente ganhou no turno 0 enfim, com exceção desse deck que é, já eleito por mim, o melhor deck da história você tem algumas estratégias específicas que são superiores por exemplo vamos supor que você tenha um deck modern tipo, é que o modern é um formato muito rápido então é difícil mas, você tipo, o monohead agro do standard ele é muito bom, cara ele conseguiria ganhar de alguns decks modern, sabe se o deck viesse meio torto meio cambaleando, assim dá para levar mas no geral não o power level do modern é muito superior ao do standard bom provavelmente eu vou fazer essa migração dessa profitas eu quero muito encontrar terrenos aqui, né se bem que isso aqui também me gera token acho que eu vou acabar fazendo isso aqui mesmo o Shalom fez uma semana com o GW Tokens sim, essa lista é muito parecida com a dele, inclusive ok terreninho, 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 terreninho yes não que mude tanto assim, né mas se eu faço isso no próximo turno eu consigo fazer isso eu vou ter uma, duas, três, quatro acho que dá quantos bits precisaria para pedir um deck? pior que eu não faço a menor ideia de quantos bits precisa para... quantos... ó, a doação para pedir deck é 10 reais sempre foi e continuará sendo é... agora eu não sei quantos bits são 10 reais, né essa é a dúvida aí teria que ver, tipo quantos bits precisa ser doado para chegar em 10 reais e aí é só doar esse valor esse deck está com dois Ajanes? sim estamos com um Ajane antigo o Jamie 19 e o novo joguei um draft tirei Nicobolas e Liliana pô, aí sim essa sorte é boa poxa, deckinho me dá uns terreninhos, velho me dá uns terreninhos, velho 100 bits é 5... é 6 reais? 100 bits é 6 reais? então teria que ser tipo 180 bits por aí sei lá algo em torno disso alguém faz a conta eu me formei em contabilidade há um mês e eu ainda me recuso a fazer contas no momento não quero me recuso eu uso o calculador para fazer 2 mais 2 agora peraí, achei o terreninho acho que eu estou mais para fazer esse Ajane aqui do que fazer um outro Loxodonte o único problema de fazer esse Ajane agora é que o oponente pode matar, né? tipo, se ele baixar uma Land ele consegue crescer aqui bater 5 aqui e aí fica meio ruim mas se ele não tiver o terreno pra mim fica legal deixa eu botar o marcador aqui provavelmente aqui por que você escolheu contabilidade? cara, foi uma série de fatores a primeira... primeiro eu fui por eliminação eu fui eliminando os cursos que não... que eu não acho que eu iria curtir por exemplo, eliminei tudo da área de exatas tipo, engenharia daqui a pouco alguém já vai falar que contabilidade exata também mas calma aí eu eliminei, tipo, engenharia, física esse tipo de coisa que não é minha praia ainda bem que eu não coloquei marcador nisso aí, né? e... botei com as duas aqui, eu acho eliminei... tudo da área de... de saúde então, tipo, veterinária medicina não é na minha praia não rola não pensei em... nunca pensei em fazer letras ou alguma coisa assim então, tipo, resumindo fui eliminando e acabou sobrando a área de... de econômicas e de sociais então, tipo, sobrou ADM economia sobrou marketing tinha umas faculdades de jornalismo de mídia publicidade e propaganda eu fui eliminando eu queria muito vir pra Federal em Santa Catarina aqui em Floripa eu não morava em Florianópolis mas eu queria muito vir pra cá então eu acabei meio que me fechando nos cursos que tinham nas duas faculdades públicas daqui que era a UDESC e a UFSC eu fiz o vestibular pra administração na UDESC foi a pior prova da minha vida eu tava zoadaço no dia foi muito mal não passei quer dizer, se eu passei em alguma outra chamada eu não sei mas na primeira chamada eu não passei e aí eu passei pra Ciências Contábeis na Federal de Santa Catarina na primeira chamada e aí eu resolvi escolher pra cá além do que o meu pai fez Ciências Contábeis também tá, vamos pensar um pouquinho aqui o terreno eu não quero encontrar de jeito nenhum se eu faço isso aqui eu crio uma token vou ter 3, 4 não rola eu posso matar o meu próprio Ajani agora uma board tá bem estranha a board eu quero o problema é que se esse cara baixe um terreno ferrou em níveis astronômicos eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é dar o menos 2 do Ajani voltar a Emara fazer a Benalha eu vou ter 3 4, 5 bichos faço o Loxodonte pra 5 parece bem legal eu não sei se eu tenho alguma jogada melhor que essa tá ligado o que vocês acham, chat? tá bacana? Benalha Emara tapo tudo faço o Loxodonte crio token valeu aí com o cabeludo de novo tamo junto, mano parece bom? então tá André coloca as cartas da coleção nova no mono blue tempo e testa numa live abraço Flávio muito obrigado pela donation meu querido tamo junto demais obrigado Flávio vamos testar as cartas novas então de guerra da centelha no mono blue tempo vamos ver se funciona ver se a gente consegue fazer uma coisa que funciona pessoal do chat coraçãozinhos aí pro Flávio pela donation graças a pessoas como você eu continuo conseguindo viver dessa loucura aqui que é produzir conteúdo de magic obrigado então mono show então a gente tem na fila agora um bunch e um mono blue a gente tem o bunch a gente tem o deck de Trun e depois o mono blue essa voz da mulher do Waze é ótima eu não sei se eu tenho como trocar mas tudo bem quais cartas de War of the Spark vai no mono blue não sei vamos tentar algo de bolas vamos tentar algumas outras coisas assim fechou aqui o oponente não achou o terreno volta e morre ae ganhamos outro boosterzinho fight with fire tá bom ó pra vocês entenderem o baú aqui tá 101.1% eu vou abrir esse booster e provavelmente eu vou abrir cartas que eu já tenho 4 cópias pelo menos as comuns e incomuns então isso aqui vai subir algumas porcentagenzinhas vocês vão ver só ó abri tava 101.1 abri algumas cartas aqui uuuh carne show de bola agora 101.7 ou seja algumas comuns e incomuns que eu abri eu já tinha então essa porcentagem subiu eu abro o baú quando tem 100% posso abrir quando tem 100% se ficar acumulando tipo 200 300 400% é isso aí algo de bolas achei meio estranho no mono blue pois é ele tem tipo várias criaturas tem encantamentos tem umas coisas meio estranhas mas dá pra testar eu sou das antigas tô de nariz torcido pros planeswalkers não consigo defender e não fazem não fazem a diferença não vira o jogo caraca como assim mano acho que você tá usando errado os planeswalkers como assim não vira o jogo mano planeswalkers é uma das paradas mais fortes que a gente tem à disposição hoje queria saber quantos porcento tá o meu baúzinho se você digitar exclamação baú você consegue assistir um vídeo meu em que eu explico como você faz pra ver a porcentagem do seu baú então o planeswalker ele vai ser utilizado num deck em que faz sentido ele ser utilizado não é tipo ah tem um deck preto vou jogar planeswalkers pretos ali não tipo assim tô com um deck preto de descarte dá pra colocar o Davriel tô com um deck de tokens por exemplo dá pra colocar o Ajani ou o Gideon alguma coisa assim tô de Esper Control dá pra colocar cartas como o Teferão o Teferinho o Sorin algumas coisas assim que ganham vida que interagem com o componente dá pra colocar entendeu aí você tem que tentativa e erro tá ligado como é o deck do Nive Control aquele do Raul novo é não sei se tem um nome bem um nome bem estabelecido assim deck do Nive sei lá Izet Izet Control Izet Tempo Izet Raul alguma coisa assim como criar um deck de Toque Mortífero forte é difícil né acho que o primeiro passo seria procurar pela mecânica Toque Mortífero por palavras-chave de Toque Mortífero bom fazer isso aqui primeiro e eu acho que eu vou bater no meu oponente eu vou ignorar essa Sahili ou vou bater na Sahili eu acho que eu vou bater na Sahili eu fiz dessa forma porque no próximo turno eu vou conseguir fazer o Unbreakable Formation destruindo bastante coisa André pesquisa em sites como MTD Goldfish ou Liga Magic listas de Modern para jogar mas percebo que todos são criados por jogadores X e que as vezes é um decks groselhas como eu faço para saber que é realmente uma lista efetiva então se você procura no Goldfish se você clicar lá em Formatos Metagame Modern no caso Modern Metagame você vai conseguir ver os decks que fizeram 5-0 5-0 foram decks que ganharam todas as partidas de um torneio específico do Magic Online então talvez seja interessante você começar por aí bom caraca mano é difícil essa situação porque o oponente vai anular alguma coisa que eu fizer ele pode ter Clis in Nova na mão só que ele tem que ter Land e Clis in Nova eu acho que eu não vou fazer Unbreakable Formation agora até porque eu não ganharia se eu fizesse então vamos começar com um coletor de Dízimo esse sentado aí atrás de você é algum amigo seu cara se eu fosse um cara bem babaca eu responderia que é a sua mãe mas como eu sou um cara muito legal eu só vou rir da sua piada uma baita de uma anedota eu sou muito gente boa mas fica de olho tem uns streamers que não perdoam tem uns caras que são malandros eles vão zoar com a sua cara mas eu não faço piada de mãe eu tenho eu tenho bom senso sou gente boa mas ó tem uns caras aí que são tem uns caras aí que são malandro essa tweet aqui tem muita gente do mal cara tem que tomar cuidado aí eu acho que agora a gente tá vivendo o sonho like there is no tomorrow e aí mano do Unbreakable Formation pra todo mundo acho que é isso aí né ela tem vigilância nossa senhora eu ainda faria uma marcha pra um trilhão no final do turno do cara já que gostou da piada dele vai amar a mim como que você quebrou esse cano aí atrás o que você acha daquele Planeswalker que veio a Errante e acha que a Garota Massacre joga em algum deck atualmente a Errante é um Planeswalker interessante eu não lembro se ela é aquele que peraí na verdade tem alguns Planeswalkers brancos não lembro exatamente qual ela é tem aquela que cria barreira 0-3 e que previne dano tem aquela que exila coisa de resistência 4 ou mais não é que previne dano é que dá resistência a magia pra você não lembro qual delas é Errante me lembre aí por favor deixa eu ver tem algum streamer que tu curte na Twitch caramba tem vários tem vários mesmo vários mesmo de Magic se eu começar a citar vai dar problema porque a maioria é meu amigo vou esquecer de alguém eu acompanho muitos canais na Twitch não todos os dias mas eu só acompanho sempre que eu posso Errante é que previne dano e exila bicho é uma carta forte sim não dá pra negar muito boa é tô meio lento contra um deck rápido vai dar problema Errante é aquela que acaba com o Monohead pois é é se ele fizer mais um drop 1 vai dar problema demais daí aí não tem como voltar hum ele vai bater 4 remove marcador faz Chain Wheeler Garota Massacre é muito boa a gente apanhou algumas vezes pra ela ela funciona em alguns decks tipo Grixis de Mir até Monoblack Control ah você tinha que ter vindo um turno antes né velho caramba ele não tirou o marcador pra botar o Chain Wheeler agora eu fiquei surpreso bom eu não vou desistir porque né sei lá mas a chance de nós conseguirmos levar essa partida é bem pequena essas cartas essas cartas são muito pesadas elas não funcionam na nossa mão inicial tipo a gente precisa trocar elas por cartas como Emara Conclave Tribunal né eu acho que eu teria batido primeiro só se ele tiver como fazer outro Chain Wheeler é bom pessoal eu vou poupar o tempo de todos essa partida aqui não tem mais como o oponente veio muito bem e a gente veio meio lento faz parte a maioria dos decks que eu vejo usam cartas que eu não tenho no Magic Arena o que eu faço? bom você pode focar em algum deles e tentar craftar as cartas desse deck né tipo olha as coleções que das cartas do deck tenta ir comprando boosters dessas coleções e tenta ir usando os Wild Cards pra pegar algum desses decks mas faz parte quando você pega um deck completo mesmo ele vai ter uma cacetada de cartas que você não tem aí vai tipo trabalho de formiguinha pra ir melhorando aos poucos o motivo como eu uso assentar os destroços? eu usei duas vezes e as duas vezes não aconteceu nada bom assentar os destroços é uma carta que vai exilar todas as criaturas que o jogador é que tá atacando né então se o oponente estiver atacando você e você usar o assentar os destroços vai perder todas as criaturas acontece que você tem que esperar ele atacar então ele vai atacar quando ele virar as criaturas vai passar a prioridade pra você né e aí você vai usar o assentar os destroços e ele vai perder as criaturas se você fizer antes do ataque ou depois do ataque não vai funcionar então tem que tomar cuidado com isso deck de tritão? tá bom pelo menos nossa mão veio um pouquinho mais rápida já pensou em refazer o vídeo de fazendo o deck pauper com X-Rest pro YouTube com as novas coleções e tal seria legal? sim já pensei sim a gente pode fazer inclusive eu vou fazer isso aqui primeiro porque eu coloco mais corpos no campo no próximo turno eu consigo fazer tipo coletor de dízimo na verdade eu consigo fazer loxodonte mas eu acho que provavelmente no próximo turno eu vou fazer coletor de dízimo e exilar alguma criatura dele não sei ainda o que mas vou tentar exilar eu usei antes é então tem que usar durante mesmo pra funcionar bom eu acho que eu vou fazer isso aqui e o e o e o tribunal do conclave mas agora é a questão é no que? né a minha tipo a minha intuição diz que é melhor usar na tritã das névoas só que esse troço aqui cresce bicho pra caramba também né não mas eu acho que é melhor na tritã ela é muito forte ela diminui o poder do resto também inclusive chat vocês preferem na tritã das névoas ou na elite? vamos lá névoas ou elite? comentem no chat aí vamos lá névoas ou elite? elite lord tritã deixa eu receber mais uns comentários tritã elite tritã elite névoas elite 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 tritã tá bem dividido mano pelo jeito é bem próximo mesmo mas eu acho que a gente tem um pouco mais de elite do que de tritã então tem mais elites do que biomante ah faz não teu próprio bicho bom então vamos lá chega no diamante 1 com tritã eu diria na elite com certeza então tá bom faz nossa prófata siga o seu coração porra chat como assim mano? tem duas agora o que eu faço? porra mas o deck também não quer ajudar né mano sacanagem se eu fizesse com a jane ia ser bom porque eu ia conseguir colocar marcador nos meus bichos e ia facilitar a troca eu acho que aqui o que eu tenho pra fazer é só passar o turno pra ele tentar criar uma 3-3 dar um bloco e torcer pro melhor mas tá bem difícil aqui bem ruim nossa senhora difícil ele bater com tudo né ele tá meio que numa posição muito boa ele não precisa fazer nada posso tomar 4 eu acho que eu vou fazer uma token eu faço pra 3 chama aquele assistente de detenção pois é pior que nem tem no deck já pensou em ser coach? eu não me considero um jogador de magic tão bom assim pra ser coach eu vou ter que dar um jump block porque senão é capaz que no próximo turno a kumena me mate então you know the drill posso fazer o ajane ganhando vida posso fazer o ajane colocando marcador nas criaturas que eu controlo me parece a melhor opção e elas tem vigilância posso fazer também o oloxodonte só que daí eu morro basicamente então é só passar o turno mesmo tem vigilância se eu bater eu perco meus bichos vamos só passar o turno você crê no coração das cartas mas é claro pra melhor de 3 grixis control esper control ou temur reclamation eu acho que o esper e o temur estão mais bem posicionados mas eu jogo mais melhor de 1 do que melhor de 3 então não tenho muita opinião não GG estou em na posição 69 do mítico caraca mano parabéns velho bora buscar esse top 8 aí mano vamos lá você consegue eu vou jogar mais uma aqui com o deck acho que ele é bem bom aquele encantamento eu acho que só serve pra criatura e plans walker acho que não é qualquer permanente aquele encantamento de custo 3 não é é só pra criaturas e plans walkers tipo não dá pra manter mãos assim tá ligado o deck tem que ser explosivo sabe ele tem que fazer coisas todos os turnos tá bom arena você é legal cara você é bacana velho assim eu vou ter que buscar uma planície aí eu vou fazer a migração dessa profitas e assim se no turno 3 eu encontrar um terreno eu consigo fazer a benalha vamos lá vamos lá tomar uma aguinha aqui pra dar um um revitalize não cara eu quero terreno branco velho não verde velho ai meu deus ai meu deus ai meu deus yes conseguimos entra ai velho olha a croba olha a croba como vem olha a croba olha a croba ai meu deus tava na cara né mano mas não tem como não fazer o que fazer o loxodonte é pior ainda a grande croba caraca maluco olha o deck do cara eu não vou dar um double block nessa croba vamos deixar a croba passar boa tarde cara to com uma dúvida quando uma criatura minha que tem habilidade de embalsamar morrer eu exilo ela e crio um token se o token morrer eu posso exilar ele e fazer outro token não eu não lembro exatamente como é que é embalsamar mas tokens quando morrem quando são exilados quando voltam pra mão quando vão pra qualquer outra zona deu ruim ele some tá ligado ele desaparece bom we get a game ele consegue roubar no momento uma permanente minha uma criatura minha no caso né é que se ele rouba a trostane já me zoa completamente porque daí já diminui tudo ah se ele rouba a trostane eu pego meus bichos de volta é verdade e não tem nenhuma outra muito boa ele pode pegar isso aqui mas entra virado bom jogo então se ele disse bom jogo bom jogo tá bom esse é o nosso deck de selesnia tokens com guerra da centelha acho que ele ficou bem bom cara a gente conseguiu ver a jane novo funcionando gostei acho que o deck tá bacana bom esse é o gameplay com o selesnia tokens eu espero que vocês tenham gostado a gente ganhou algumas perdeu outras já deu pra ver que monohead é uma match complicada pra gente algumas builds usam algumas coisas que ganham vida né tipo se você usa revitalizar por exemplo cadê revitalizar é uma carta muito boa se você usa aquele encantamento de custo 2 quer ver a aurora da esperança também é muito bom contra monohead se você usa aquele cavaleiro aqui multicolorido cadê não é alto eu não sei o nome daquele cavaleiro mas peraí custo 3 raro criatura pronto cadê 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 aqui cavaleiro do outono essa carta aqui também é muito boa contra monohead então são algumas opções que você tem pra moldar o deck e deixar ele mais forte contra um arquétipo específico tá bom mas de qualquer forma deu pra ver ele funcionando deu pra ver as cartas que a gente colocou funcionando e eu acho que essa era a ideia do vídeo a única carta que a gente não conseguiu ver eu acho que a gente nem chegou a comprar ela foi o druido do polen brilhante é uma carta que eu queria muito ver funcionando ela é muito forte a gente jogou algumas outras partidas em outras lives e ela funcionou muito bem infelizmente nesses gameplays em específico o arena nem deixou a gente comprar a carta mas ela é uma carta muito bacana pode testar aí que ela funciona bem tá e eu lembro aqui vocês da serie class links na descrição comprem lá pô deem uma olhadinha na loja tem muita coisa legal acessório carta avulsa produto selado produto de guerra da centelha por um preço muito bom use o cupom motivo 5 pra ganhar um descontinho por lá eu acho que é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado por terem assistido um grande abraço e falou esse vídeo foi feito em parceria com a plataforma Burn Mana lá você consegue negociar cartas de Magic com jogadores do Brasil inteiro e além disso você terá acesso a um deck builder completamente otimizado para o Magic Arena links na descrição a descrição